Oi gente, pra quem não conhece, meu nome é Jessica Blatt e hoje eu vim falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Stranger Things. Gente, esse episódio começa com a Max e a El. A El usa os poderes dela pra ir ver o que os meninos estão fazendo, né? E ela vê os meninos fazendo coisa de menina, rotando, peidando e elas começam a rir. Aí elas decidem fazer um jogo pra ver quem seria o próximo que elas iam espionar. E acaba que cai no Billy. Primeiro caiu no Sr. Wheeler, só que aí elas decidiram não espionar ele e vão espionar o Billy. Quando ela vai espionar o Billy, ela volta naquela cena final da segunda temporada, do segundo episódio, que é os gritos da Heather, a colega que o Billy sequestrou e levou pra criatura. Aí a El ouve os gritos e o Billy vê a El, ele não vê, ele começa a meio que vê, ele sente a presença dela e ela assusta. E a El e a Max decidem investigar, vai na casa do Billy, aí encontra a bolsa da Heather e elas vão no serviço lá deles, né? E perguntam cadê ela, só que os colegas de trabalho da Heather falam que ela não tinha ido. Aí elas decidem ir atrás da Heather na casa dela. A El, ela usa os poderes pra saber onde a Heather tá e ela tem uma visão muito assustadora da El numa banheira com gelo. E quando a Heather sobe e cai e continua caindo assim, a El assusta e elas vão atrás da casa da Heather. Aí chegando lá, a Heather tá bem, o Billy tá lá jantando com os pais da Heather e aí elas vão embora. Enquanto elas vão embora, o Billy fica olhando pela porta e a criatura que tá no Billy lembra daquele momento final da segunda temporada onde a El destrói o... ela fecha o portal ali, a criatura que lembra. Muito massa essa parte, essa lembrança. A gente tem também o Will, gente, os meninos. O Will, ele quer brincar, ele quer ter aquele momento de amigo, né? E eles... só que a todo momento o Mike e o Lucas, eles tão pensando só neles, nas meninas, como que eles vão fazer pra resolver. E acaba que eles... eles têm uma briga. O Mike fala pra ele que a culpa não é dele por conta do Will não gostar de garotas. Aí o Will vai pra aquela castelinha dele lá no meio do mar, que a gente lembra, acho que é da primeira temporada que tem esse castelinho. E começa a quebrar tudo. Aí ele sente a presença da criatura e quando os meninos vão atrás dele, ele vira e fala que ele voltou. A gente tem o Rupert também, mas a Joyce lá no laboratório verificar se tem alguma coisa lá, se eles tão construindo alguma coisa secreta lá. Só que a El desnão encontrou nada, mas o Russo que tava seguindo o Rupert no restaurante, ele deu uma surra no Rupert lá. Ele vazou, foi embora. E esse episódio, eu achei ele assim, um episódio muito tensa, essa questão da El e do Billy, da criatura. O Billy, mas a Heather, eles drogaram a mãe dela. A mãe dela desmaiou e o pai dela foi verificar o pai da Heather. E a Heather bateu nele e falou que tudo vai ficar bem. E eu acho que eles vão pegar os pais da Heather também, pra criatura entrar neles. Essa parte, assim, deu a entender isso. A gente teve também o Dustin e o Steve, a colega do Steve, ela conseguiu decifrar o código, eles perceberam lá o que era o código, era o local e o horário. E aí, eles foram investigar, só que eles fizeram barulho e o pessoal ficou, foi procurar eles. Aí, eles conseguiram escapar. E esse episódio, eu não sei o que vocês acharam. Eu achei, assim, bem, bem tensa essa questão do Will, da questão da sexualidade dele. Eu não sei o que ficou sobreentendido, se pra mim ele tá agindo como os meninos todos já cresceram, só que ele ainda não, ele não teve a infância dele, né? Porque ele teve boa parte da vida dele roubada por conta do primeiro episódio que ele ficou no mundo invertido. A segunda temporada também, ele ficou, a primeira temporada e a segunda ele ficou entre lá e cá. Ele não teve esse crescimento como os meninos teve. E o Will até fala que, por conta das meninas, o Mike, ele nem se importa com o Dustin, que ele nem sabe onde ele tá, ele nem se importava. Isso aí, que tava destruindo o clubinho deles. Esse episódio foi um episódio, assim, bem, bem tenso mesmo. Porque essa mostra muita amizade quando ela é despeita por conta de namoro. Eu não sei o que vocês acharam, eu quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando dos episódios. O Hopper, ele não acreditava muito, né, na Joyce, mas apesar dele ter levado ela lá no laboratório. Só que agora eu acho que ele acredita, né, porque apareceu um nome misterioso lá e bateu nele. Então, agora ele vai acreditar na Joyce, que tem algo acontecendo. Os meninos também, cada um tá descobrindo. A Elle e a Max estão descobrindo sobre o Billy. O Hopper e a Joyce estão descobrindo sobre a máquina que tá afetando o magnetismo. O Dustin e o Steve, eles estão descobrindo sobre os russos, né? Descobriram a mensagem, agora conseguiram decifrar. Agora é saber o que tá acontecendo lá. E é isso, gente, agora vamos aguardar aí o quarto episódio pra gente ver o que vai acontecer. Não esquece de se inscrever no canal. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa aqui, que é importante de falar. Esse episódio me matou de raiva os patrões da Nancy. Os patrões da Nancy são totalmente machistas. E eles até assustam ela, põem um ratinho lá pra assustar ela. E o patrão dela, tipo assim, não, falou que eles começaram a rir porque ela tentou fazer uma entrevista, né? E não deu certo. Eles não dão espaço pra ela crescer no trabalho só por ela ser mulher. E a todo momento eles tentam rebaixar ela, só que ela se permanece firme. E o Jonathan sempre ajudando ela. Aí eles vão atrás da senhora Driscoll, acho o nome. E acaba que encontra ela lá comendo fertilizante também. E aí não mostrou mais. Eu não sei o que aconteceu, a gente aguarda o quarto episódio agora. Então, vamos lá. Não esquece de escrever, de deixar o seu like e ativar as notificações. E aguardar aí pro quarto episódio que agora já sai também, ok?